Meu nome é Arara, sou o professor Renato, conhecido como professor Arara. Estamos aqui no residencial, aqui nessa comunidade, na cidade de Cajazeira, fazendo um documentário, Capoeira Além da Vida. É muito importante a gente estar desenvolvendo esse trabalho com criança e adolescente, contando um pouco da minha história, alguns depoimentos de algumas mães, relatando a importância da Capoeira na vida de cada criança, de cada adolescente. A Capoeira é um meio de transformação social, onde tira a criança da rua, onde tira a criança da droga, inserindo no mundo social. Para mim é muito gratificante estar com esse trabalho, com esse projeto, isso é importante. Como foi importante na minha vida, como é importante na vida dessas crianças e desses adolescentes. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a presença do meu mestre, mestre Ulisses, a todos os apoiadores do nosso projeto, ao governo da Paraíba, à Lei Paulo Gustavo. Somos todos paraíba e a todos que nos dão força, que nos faz realizar esse sonho. Isso para mim é um sonho, isso não é um projeto, isso é um sonho. Estar cada dia aqui desenvolvendo esse trabalho. Salve, Capoeira!